Sábado é dia de quem? Ô, Paulinho, sábado é dia de quê? Balanço geral. Além do balanço geral, pra comer, sábado é dia de? De? De quê, ô? De que que é? Feijoada. Hã? Feijoada. Feijoada, isso! Sábado é dia de feijoada, o Aguiar Júnior tá aqui com a gente e vai trazer... É feijoada ou não é feijo... Não, não é feijo... Rapaz... Errou! Errei, mas errei com gosto, o Aguiar Júnior. Errei com gosto aí, é paeja, é? E que gosto! E que gosto! Se fosse em Minas Gerais, eu até poderia concordar com você, feijoada com queijo ou requeijão. Hoje aqui em São Paulo, no Cea Gespe, o sábado é especial aqui pro Balanço Geral, tem um festival de pescados e frutos do mar acontecendo aqui, é o 11º festival e olha só que atrás de mim. Olha... Você já almoçou, William? Não, rapaz. Tá com a barriguinha cheia aí no estúdio? Eu não sei não. Já devem... Não levaram nenhum pratinho de paeja? Não, não trouxeram nada. Nada, não. A gente tá aqui passando fome. Que maldade, não pode fazer isso. Não, mas... Chefe Rafael, chega pra cá pra me ajudar aqui a bater um papo com o William. Olha... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu mostrar aqui, William, você gosta? Olha que maldade isso aí. É o quê, o K? Esse é o nosso carro-chefe especial aqui da casa. Você gosta, William? Adoro isso. Você não é muito chegado em Frutos do Mar. Adoro, adoro. Obrigado. Obrigado, mas depois você volta aqui que eu vou que você está, viu? Pode passar, não vamos atrapalhar seu trabalho, não. Olha! Rapaz... A Guiara, é pra fazer reportagem, não é pra ficar babando, não. O que ela tá levando ali? Ali é o nosso carapau na brasa. Que além de toda essa variedade que a gente tem, a gente tem os nossos peixes na brasa também. Que tá sendo uma carta especial aqui pra gente. Mas vamos falar do carro-chefe aqui, ó. Deixa eu passar aqui pro lado de cá, Luizão. Deixa eu passar na face do Luizão aqui, ó. Luizão vai mostrar pra gente aqui a paella. Paella, o que é que nós temos aqui de ingrediente, o tamanho dessa paella que chama a atenção, o senhor? Nossa paella, ela é muito grande mesmo. Dá pra ver, né? Temos aqui de um metro de comprimento aqui, de largura, né? Por 20. Aqui temos aqui uma capacidade de até 10 quilos de arroz. É um processo bem demorado aqui. A gente demora de uma hora, uma hora e meia pra poder ser pronto. Temos 2,5 kg de cada fruto do mar. Nossos camarões, mexilhões, nossa lula e os nossos vegetais. A gente traz pra trazer cor, muito sabor e o nosso toque especial aqui da casa, né? Que é o segredo, né? Por isso que todo mundo... Minha boca, minha boca... Ô vontade, viu, Willian? Ô vontade. Nós estamos vendo aqui a primeira de hoje, porque tem outra, né? Ela não fica só nessa. Não. Daqui até o final da noite a gente faz mais umas três aí, pra poder atender todo mundo com o maior prazer. Ele falou daqui até o final da noite, pro almoço agora, vai até às 5 horas da tarde este festival. E aí, às 5 horas da tarde, o pessoal dá uma parada, né, chefe? É mais ou menos uma hora pra dar uma descansada e preparar pra noite. Porque 6 horas da tarde, todo mundo volta, porque ele já tem o jantar. Este festival acontece quarta, quinta, sexta. Pro jantar? Quarta a sexta é jantar das 6 às 11. Sábado e domingo temos o almoço, só que no sábado temos jantar também. Nosso almoço começa do meio-dia às 5. E no domingo, o almoço? Do meio-dia às 5, pra encerrar a semana com chave de ouro. Eu mostrei a paeja, Willian, mas tem muito mais opções aqui. Deixa eu passar pro lado de cá, pra gente poder mostrar. O que é que nós temos a mais aqui? E o Luizão vai me acompanhar pra poder mostrar aqui. Nós temos aqui pirarucu ao molho de ervas. Ervas. Temos o nosso pirarucu que a gente trabalha com o lombo dele. Então, pra ter bastante carne, pra ninguém falar, não come peixe. Aqui não tem essa. Hoje a gente tá vendo ele em postes, mas normalmente ele é servido inteiro. Normalmente a gente tem ele inteiro. A gente depende muito, porque a gente trabalha com peixes frescos. Então, a gente sempre tenta trazer o melhor aqui pra nossa mesa. Vamos caminhar um pouquinho mais pra cá, chefe. O que mais que nós temos aqui? Olha, nós temos também... Ai, meu Deus. Cada um passo que eu dou aqui é um pouquinho que a fome aumenta um pouquinho mais, viu, Willian? O que mais que nós temos aqui, chefe? Aqui a gente tem uma variedade muito grande de pratos frios, né? Uma mistura de frutos do mar. Temos também ali os acompanhamentos, saladas, pra ninguém ficar triste aqui, pra todo mundo poder ficar feliz. Ou seja, quem vem ao festival, meu amigo Willian, e quem tá em casa, pode se deliciar com todo tipo de frutos do mar, peixes, mesmo. E hoje é o nosso dia especial, porque sábado também temos ostras. Ostras pra a vontade, pra você comer a vontade aqui. Willian, até as 5 horas da tarde. Só que como eu também sou filho de Deus e também ainda não almocei, né, chefe? Vai aproveitar agora que a gente fez uma mesa especial pra vocês aproveitarem aqui o nosso festival. Olha como está lotado. Famílias que vieram pra aproveitar esse festival. Vamos caminhar um pouquinho pra cá? Sabe por quê, Willian? Porque eu tenho uma outra surpresa pra você. Olha aqui esses dois espetos que acabaram de chegar aqui, Willian. Esses espetos vão passar numa mesa muito especial, já, já. Obrigado, viu, parceirão? Daqui a pouquinho ele vai passar numa mesa, assim, a mesa mais especial aqui, desse restaurante de hoje. Chefe, me acompanha aqui, que é essa mesa aqui. Sabe por quê, Willian, que essa mesa é especial? Por quê? A equipe nossa vai acompanhar o chefe, porque eu vou sentar pra poder aproveitar, né, Willian? Ah, danado! Olha só! Por favor, por favor. Eu tô com inveja mesmo. E daí? Eu tô mesmo? Esse aí é o queridinho do festival. Nosso camarão empanado na pano. Eu tô num ódio, você não tá entendendo. Você gosta de camarão, Willian? Amo! Você gosta de camarão? Amo! Olha! Então fica com inveja. Não faz... Porque a pessoa faz isso com o ser humano, né? Não pode faltar. Hein? Ô, Guiá, você tá sendo odiado aqui, tá? Só pra você saber. Tá? Mas eu estou amando, viu? Eu estou sendo odiado, mas eu estou amando. Você tem que experimentar aqui os nossos, né? Porque temos, ó, vinagrete de abacaxi. Nossa paeja aqui, essa aqui é especial pra vocês. Não fica sem mil folhas de batata, porque o nosso cardápio muda toda semana. Então sempre temos atrações novas no nosso cardápio. Você viu o que ele falou, né? Você ouviu bem o que ele falou, né? Paeja é especial pra mim. Oi! E diga uma coisa, qual é o serviço que funciona de quarta a sexta no jantar? Sábado é almoço e jantar e domingo é almoço. No jantar. No Ceagésp, né? Isso. No jantar é a partir de que horas? A partir das seis até as onze da noite. A gente está aqui pra atender todo mundo. Isso. No Ceagésp. Maior entreposto da América Latina e o terceiro maior do mundo. E uma curiosidade, esse festival de pescados e frutos do mar, ele surgiu... Sabe por quê, William? Porque tinha aqui o festival... Tinha sopa, né? Não é festival. Tinha sopa. E aí terminava o período de sopa. Não tinha um outro festival. E aí criaram o festival de pescados e frutos do mar. Que eu, claro, fui incumbido de vir aqui hoje e mostrar... Muito obrigado, William Leite. Muito obrigado a toda a equipe do Balanço Geral. Aguiar, por gentileza, Aguiar. Por gentileza. Você acha que vai ser fácil? Que você vai sentar agora e vai comer? Eu vou pedir pra você se levantar. Porque as pessoas estão chegando aqui e querem ver o tacho da paeja de um metro. Então mostra, por favor, que no Ceagésp é uma paeja especial camarão de um metro e meio. Que você vai encontrar na paeja. Olha isso aí. Essa imagem aí. Tem muito camarão aí, hein? Ó, o tacho... Quantos camarões tem ali? Pode passar, amigo. Obrigado. O tacho tem... O tacho tem um metro de largura, hein? Um metro de largura. Quantos camarões? De profundidade. E aqui a gente faz esse processo que é um processo muito cuidado, bem demorado. Você tem ideia de quantos camarões o senhor coloca em cada tacho, cada vez que o senhor faz a paeja? De 50 a 80 unidades. 50 no mínimo, assim, mas chega a passar. Depende muito do tamanho, porque a gente trabalha com frutos do mar fresco. Às vezes a gente tem uma variação maior, um pouco menor. Então a gente sempre coloca pra atender a expectativa da nossa paeja. Ô, William, você sabe que eu sou especialista em frutos do mar, né? É mesmo? Sou especialista. Só perguntar pra ele aqui... Mentira. É mentira. Eu não entendo nada. Eu sei comer. Que camarão é esse aqui? Esse é o nosso camarão rosa. Camarão rosa? É. É ruim, né? É muito bom. É ruim ficar sem comer, né? É ruim ficar sem ele. William. Oi, meu irmão. Bom falar com você. Foi bom também, viu, Rússio? Tapaeja. Fica o convite pra quem está em casa. O chefe Rafael vai estar aqui pra receber com toda a equipe dele. Obrigado, chefe. Manda um abraço pra ele, viu? Então, quarta, quinta e sexta no jantar. Manda, sim. Quarta, quinta e sexta no jantar. Sábado, jantar e almoço. E domingo, no almoço. Eu vou aproveitar pra me ajudar o meu irmão. É caro, é caro, o Aguiar? É caro? 129,90 por pessoa. A pessoa entra, come à vontade de tudo, tá? Ela tem direito de comer de todos os pratos. Bom. Fica à vontade e aí aproveita. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço pro chefe. Obrigado, Aguiar. Agora eu vou te liberar com a equipe pra vocês continuarem fazendo inveja pra gente. Aproveite bastante essa paíja que fica ali no CEA GESP. Então, quarta, quinta e sexta, jantar, partida às seis. Sábado, almoço e jantar. E no domingo, um almoço no maior entreposto da América Latina, que é o CEA GESP. Demais, viu? E os pratos são muito gostosos mesmo. E no domingo, um almoço.